Minecraft, mas eu não posso tocar nas cores da China Agora como que eu vou sair daqui se eu não posso tocar no amarelo e nem no vermelho? Já sei, eu tive uma ideia, vou pular nesse baú aqui Aí, consegui, vamos ver o que tem dentro dele agora A maioria das coisas daqui é amarela, já sei, eu vou pegar o obsidian e esse negócio aqui pra acender o portal Acabei de ver que tem um cara ali, acho que ele pode ter uma picareta de diamante pra eu terminar esse portal Cheguei aqui, opa moço, você tem alguma picareta de diamante pra me emprestar? Opa, tá na minha casa, mas tome cuidado, se a pessoa que estiver vendo esse vídeo não deixar o like e se inscrever, você terá 7 anos de azar Tá bom, faz o que o village pediu aí, rapaziada, agora vamos entrar